Um grupo de pessoas, entre elas as atletas do Pato Futsal Feminino, vereadores como Rafael Celestrin, PSD, que é cego, percorreram o centro de Pato Branco. A intenção foi chamar a atenção para a acessibilidade. Muitas mudanças, inclusive na legislação, ainda serão necessárias para atender a demanda das pessoas que possuem necessidades especiais. Outro motivo da caminhada foi chamar a atenção para a audiência pública, que será realizada nos próximos dias aqui em Pato Branco.